Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu já estou trazendo aqui a parte 2 do trabalho sobre a maquia da pós-grega que eu estou fazendo. E para quem ainda não viu o vídeo, vai estar lá para vocês assistirem. E aqui eu já vou mostrar como que a gente já está fazendo, passo a passo que a gente já fez, como que já ficou, que a gente já fez praticamente tudo. E também não fiz sozinho, fiz também com o meu pai que está aqui comigo. E aí gente, estamos aqui na construção, trabalhando bastante para poder terminar esse trabalho da Amanda. Trabalho de história, artes e educação física, valendo nota do segundo trimestre. Então nós estamos trabalhando, empenhando aqui, está ficando bonito, vocês vão ver aí, vai ser top. Se você não viu a parte 1, assiste o vídeo lá, tem a parte 2, tá? Essa é a parte 2, vai lá, assiste a parte 1 e vai ter o final, tchan, 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 tchan. E o que é isso aí, papai, na sua mão? Esse aqui nós estamos preparando, é uma serra aqui, vou só dar um, mostrar aqui. Esse aqui vai ser um portão, só isso, só posso falar isso. Mas olha aqui, vamos mostrar então como que está ficando o trabalhinho lá, né? Vamos, porque lá, no outro a gente só tinha... Só um pouco! Aí no outro a gente ainda... Agora aqui já tem mais, porque na limpeza eu ainda estou começando a construir. Mas aqui a gente já vai mostrar aqui uma parte ao redor para vocês, minha mãe vai mostrar aí como está. Olha só, vamos mostrar então, olha só essa super novidade aqui, né? Gente, esse muro, assim, a gente não tinha programado para fazer. Aí, até que minha mãe e o pai decidiram assim, ah, vamos fazer um muro. Aí a gente viu que ficou bom aí, mas fizemos. Aí também fizemos um portão, aqui é tipo como se fosse uma arena que a gente fez tipo uma metade. Mas depois a gente vai mostrar mais detalhamente para vocês, que ainda tem mais coisa para fazer. É, já não vamos falar muito, na verdade. É, vocês vão ver a gente vai mostrar a parte 3, esse é o resto das coisas que a gente vai fazer. Mas então, gente, esse foi o vídeo da parte 2, que logo, logo, a gente vai estar terminando e já vai estar fazendo a parte 3. Um beijo, tchau! A gente vai acompanhando as fotinhas, né, do passo a passo. É. Acompanha as imagens aí, pessoal. Um abraço, Deus abençoe a todos aí. Se inscreve no canal, no Instagram também, sempre lá. Márcia André. Vamos lá. Vamos lá.